Nova Chevrolet Spin terá estilo de SUV, será mais bonita e deve chegar em 2022. Vamos conhecer novo Chevrolet Spin, baseado do Chevrolet Orlando. Quer ficar por dentro do universo automotivo, então já se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo e senta do dedo no like. Bora conhecer a nova Chevrolet Spin 2022. Apresentada na China como Chevrolet Orlando, minivan chegará ao mercado em 2022. A Chevrolet Spin será substituída em breve. Sua sucessora, a minivan Orlando, já foi revelada na China e deverá chegar ao mercado em 2022, com fabricação no Brasil e América Latina, contudo, é bem provável que mantenha o nome Spin. Seguindo a proposta de ser um carro familiar, o Orlando adota a plataforma Gen, já presente em modelos como Onix, Onix Plus, Trek Litral Blazer. Ele possui espaço para sete ocupantes e traz um design mais moderno, semelhante ao visto nos crossovers e SUVs atuais. O projeto faz parte da parceria entre a Chevrolet e a chinesa Saiki e passará a agregar mais itens de segurança como controle de estabilidade e seis airbags. Espera-se que adote o motor 1.0 turbo de 116 cv e 1.2 turbo de 140 cv no mercado asiático, sempre com tração dianteira, motores este já presente no atual Chevrolet Trekker. A Chevrolet Spin é um carro que ocupa praticamente todo o seu filão. O modelo familiar é um dos poucos a oferecer sete lugares na sua classe de preço e tamanho. E não será diferente na nova geração. A data de chegada será em bom momento, uma vez que a geração vendida atualmente já está bem defasada perante ao mercado atual, com visual que divide opiniões. Já a nova Spin, vem com um novo DNA da marca já presentes na Chevrolet Trekker e Onix. O grande ponto de mudança será a carroceria. Altinha, aqueles veículos que servem a vários propósitos, a Spin atual é bem diferente do formato que a nova vai assumir. O Chevrolet de segunda geração deixará de ser uma multivan para adotar um formato de carroceria mais para crossover. Em relação ao Chevrolet vendido atualmente, o comprimento será na mesma faixa do presente, 4,41 metros, mas o entre-eixos de 2,67 metros pode chegar a algo próximo dos 2,70 metros. A terceira fileira terá acesso mais fácil e também deve contar com um mecanismo de rebatimento melhor resolvido. Alguns proprietários da antiga Zafira que passaram para a Spin sentem falta de assentos traseiros que possam ficar escondidos sob o assoalho do porta-malas. Bem bolado, o modelo descontinuado foi projetado pela Opel em parceria com a conterrânea Porsche e tinha soluções interessantes no interior. Seria bom ver esse ponto aperfeiçoado. A General Motors sabe que a versão aventureira Active é um sucesso entre os compradores particulares. A nova Spin vai vestir uma roupa de crossover justamente para capitalizar em cima dessa experiência. Quanto aos valores, a ideia era ter um produto dentre 75 a 90 mil reais, mas perante a inflação dos carros aqui no Brasil, será um produto que beira entre 100 a 140 mil reais, o que ficaria interessante para o público perceber isenções. Uma versão de 100 mil reais que atenderia o teto de isenção do ICMS de 100 mil reais que passa a vigorar em janeiro de 2022. Então o que acharam do que pode virar a nova geração do Chevrolet Spin? Deixem aí nos comentários, compartilhem o vídeo e não esqueçam o like. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!